Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, ouvintes do Bem-Estar e Movimento. Hoje nós vamos falar sobre o coração, sobre como a atividade física pode ser benéfica para as pessoas que querem evitar ou já tem algum problema no coração, são hipertensas. Para isso, meu convidado é formado em Educação Física pela USP, ele é especialista em Reabilitação Cardiovascular pelo INCOR São Paulo, tem mestrado e doutorado na USP, professor do Instituto do Coração desde 1994. Eu tenho o prazer de bater esse papo com meu amigo Newton Nunes. Professor, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, professor Márcio Atala, meu grande amigo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de comentar um assunto aqui muito importante, ainda mais hoje, dia mundial da atividade física. Estou muito contente com a grande oportunidade de estar aqui com meu amigo Márcio, professor Márcio Atala, que é referência aí no Brasil e fora, um item também da atividade física. Muito obrigado, professor Márcio, para a oportunidade de falar de um assunto muito importante, de grande utilidade para toda a população brasileira, principalmente. Os nossos ouvintes da CBN também podem participar dessa conversa que vou ter com o professor Newton. É só mandar um e-mail para bemestar.com.br. O que chama muito a atenção, e eu queria começar essa conversa nossa, Newton, é falando da quantidade de pessoas que já tem um fator de risco muito importante para a doença cardiovascular, que é a hipertensão, no Brasil. Alguns dados dizem de até 60% da população adulta com alguma alteração no controle da pressão. E esse realmente é um fator de risco. Os números são esses mesmos? Isso, Márcio. Então, aproveitar aqui para comentar, para esclarecer, que esses valores, pelo menos, são de 60% para mais, pelo menos, que são conhecidos da hipertensão. Ou seja, valores acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Sem comentar da hipertensão leve, moderada e grave, ou a pressão sistólica isolada, e também as pessoas que são limítrofes. Então, muitas pessoas, muitas vezes, não têm os valores perissóricos tão elevados, mas não estão também nos níveis normais, saudáveis, fisiológicos, esperados. Então, são as pessoas limítrofes. Então, essas pessoas também são consideradas, e podem ser consideradas, como pré-hipertensas. Se a gente for analisar esse percentual também, esses valores são mais elevados ainda. E sem comentar que, muitas vezes, a pessoa que já é limítrofe ou hipertensa, muitas vezes, ela está associada com obesidade, diabetes, o sedentarismo, que são as variáveis que formam a síndrome metabólica. Então, muito importante essa questão, professor Márcio, alertar a população que, muitas vezes, o exercício físico e o tratamento medicamentoso podem auxiliar, muitas vezes, na redução da pressão arterial. E olha que informação também importante. O professor Márcio certamente sabe, mas, olha que informação importante, a principal causa de morte no planeta é a hipertensão. Principal causa de morte. E, em média, pelo menos quase 8 milhões, professor Márcio, 8 milhões de pessoas morrem anualmente de hipertensão arterial. Então, olha como é importante o assunto que o professor Márcio escolheu hoje para a gente poder comentar e apresentar. 8 milhões é a principal causa de mortalidade no mundo. E é interessante, não é, professor? Porque você estava falando da pressão 14 por 9, já é uma pressão alterada. Se a gente parar para pensar, poucas pessoas, percentualmente, no Brasil, e acredito que no mundo, elas fazem um controle para aferir a pressão, para saber se está elevada ou se está elevada. Aí, começo com uma pergunta. A hipertensão, ela é assintomática? Ou você, quando está nessa situação limítrofe, já pode observar alguns sinais de alerta que vão indicar que existe alguma alteração na pressão? Muito bem observado, Márcio. Porque a maior parte das pessoas que são hipertensas são assintomáticas, é uma doença silenciosa. E como o próprio professor Márcio comentou, muitas vezes a pessoa pode ser hipertensa grave, com uma pressão de, por exemplo, 20 por 10, 20 por 11, 200 por 100, 200 por 110, e não ter sintoma nenhum. Só que internamente, no corpo dela, internamente, ela já vai tendo alterações, tanto no coração, quanto principalmente nas artérias e órgãos. Os nossos três principais órgãos, que é o sistema nervoso, coração e a parte renal. Então, como o professor Márcio comentou, infelizmente, é assintomático. E 90% das pessoas que são hipertensas, o médico, quando vai tentar fazer o diagnóstico, não consegue saber a causa principal. Então, olha que interessante. A hipertensão arterial mata, é a principal causa de mortalidade, ela é assintomática, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso é importante ter essa periodicidade na medição da pressão arterial, e que, muitas vezes, o exercício vai ser, sim, muito benéfico na redução da pressão arterial. Já isso em vários e vários estudos, mostrando os grandes benefícios, principalmente para essas pessoas hipertensas, que a maior parte são assintomáticas, e que não se sabe a origem, a causa dessa doença. Agora, aferir pressão hoje é fácil, né? Qualquer farmácia, qualquer posto de saúde, você consegue fazer a aferição de sua pressão. Eu quero te fazer uma pergunta. Existe algum momento do dia que é mais recomendado que eu faça esse controle? Por exemplo, assim que eu acordo, antes de eu iniciar meu dia de trabalho, porque aí também não estou tão estressado, porque ainda não fiz nenhum tipo de atividade física, ou é indiferente a hora do dia que eu vá checar se eu sou hipertenso, ou se eu estou com a pressão alterada? Outra excelente questão, professor Márcio. Olha que importante também para esclarecer. Como os nossos níveis hormonais também variam, nós temos o nosso ciclo circadiano, a nossa pressão arterial também varia durante o período da manhã, período da tarde e período da noite. Tanto é que quando o médico vai fazer o diagnóstico do paciente para dizer realmente se ele é hipertenso, limítrofe ou normotenso, o ideal pelas diretrizes, o recomendado é que ele vá no consultório em dois dias diferentes, em momentos diferentes. De preferência, num dia pela manhã e no outro dia, final da tarde, começo da noite. Por quê? Geralmente, quando você desperta logo no começo do dia, sua pressão já tem uma pequena elevação. Essa pequena elevação que você precisa, então, aferir e medir sua pressão de manhã. E ela vai subindo para quê? Durante o decorrer do dia, ela tem de novo um descenso, uma queda, e novamente, já no meio da tarde, para o final da tarde, uma nova elevação para um novo descenso, já no começo da noite. Então, por isso que é muito importante você estar medindo pelo menos em dois momentos diferentes, em dois dias diferentes, momentos diferentes. De manhã, no começo da manhã, e metade para o final da tarde. Se nesses dois momentos sua pressão arterial estiver com valores acima de 140 por 90, você já vai ser diagnosticado como hipertenso. Lembrando que já agora, próximas diretrizes, esses valores já tendem a diminuir para 130 por 85. Então, perceba que da mesma maneira que a glicemia vem diminuindo, o IMC, a cintura, vem diminuindo, os valores vêm diminuindo, da mesma maneira, a pressão arterial, professor Márcio e amigos, os valores vêm diminuindo. Antigamente, era 16 por 10, era 14 por 9, agora a próxima tendência é 130 por 85. Então, esses valores vêm diminuindo. Por quê? Porque a literatura mostra que quanto menor a nossa pressão, a probabilidade de você viver mais e melhor é muito maior, é longevidade com qualidade de vida. Pois, o seu coração vai trabalhar uma sistólica menor, ou seja, ele vai ter menos, e a diastólica relaxando muito mais. Isso é um coração eficiente. Perceba, então, que esses valores vêm diminuindo. Então, respondendo dois momentos diferentes é muito importante, sim. Professor Nilson, eu queria te fazer uma pergunta. Frequência cardíaca em repouso. Se eu tenho uma frequência cardíaca em repouso mais baixa, isso tem alguma relação com uma pressão arterial mais baixa? Outra excelente questão, Márcio, professor Márcio, excelente questão. Por quê? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Olha que interessante. Nem sempre, quando a frequência cardíaca em repouso é baixa, a nossa pressão arterial também será baixa. Isso não está, não tem correlação. Não existe essa correlação. Você pode ter uma frequência cardíaca de repouso baixa e ser hipertenso. ou você pode ter uma frequência cardíaca de repouso alta e ser normotenso. Não existe essa relação. O que existe, só fazendo um comentário, em repouso, não em movimento, existe uma relação em repouso. Por exemplo, se você entrar num ambiente quente, numa sauna, por exemplo, existe uma tendência em repouso na sauna, a nossa pressão arterial diminuir e a frequência cardíaca subir. E se você for para uma sala que tiver ar condicionado num ambiente mais frio, a nossa pressão tende a subir um pouco e a frequência cardíaca diminuir um pouco. Então, isso acontece, sim, essa relação, só em repouso, em movimento não. Dois exemplos que eu citei. Agora, como o professor Márcio comentou, não, mas é uma pergunta que as pessoas fazem. E também não tem a ver nem sempre com o condicionamento físico. e só fazendo uma analogia, geralmente a pessoa condicionada tem a frequência cardíaca de repouso mais baixa. Mas nem todo mundo que tem a frequência de repouso baixa é uma pessoa que faz exercício com regularidade. Muitas vezes o componente genético ainda prevalece. Tudo bem? Então, existe essa relação de calor e frio, mas não, como o professor Márcio comentou, em termos de batimento de frequência cardíaca. Tudo bem? Para você saber se realmente como está a sua pressão, é importante, sim, medir. Porque só relacionar com a frequência cardíaca em repouso, você não vai ter relação nenhuma com a pressão arterial. E só comentando, o professor Márcio, a gente está comentando aqui sobre a medição da pressão arterial em momentos diferentes. Olha que interessante. Muitas vezes, você tem uma pessoa que tem a pressão normal em repouso, mas quando faz um exercício físico, a pressão sobe demais. Então, olha que interessante. Você pode até ter uma pressão normal e ser normotenso em repouso, mas numa simples caminhada que você vai fazer, só sobe demais. Mas são as pessoas hiperreativas. E se essas pessoas não se tratarem com exercício e uma boa alimentação, muito provavelmente logo vão ter que entrar com medicação. Então, olha que interessante. Você só consegue saber de uma pessoa a pressão naquele momento. É repouso? Ok. Está normal ou não está? E movimento? É outra situação. Olha que interessante a pressão arterial, não é? Não, incrível. E aí, eu vou pegar o seu gancho para a gente começar a falar da atividade física. Você falou que a hipertensão é multifatorial. Ela pode ter lá o componente genético dela, ela pode ter a questão da obesidade, do sedentarismo, enfim, ela tem alguns componentes. Agora, a gente sabe, e você falou, que você tem o tratamento medicamentoso e o tratamento de estilo de vida. No tratamento de estilo de vida, a atividade física é fundamental. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que a atividade física funciona nessa regulação, nessa diminuição da pressão. Isso. Outra questão muito importante para você, o Márcio. E vamos esclarecer de uma maneira bem objetiva entendendo como a fisiologia é muito simples e fácil de entender. Então, muitas das pessoas que são hipertensas é porque tem uma grande excitação no coração. O que seria esse coração excitado? Essa pessoa libera e ela não controla. O corpo dela libera muito a adrenalina. O corpo dessa pessoa libera muito a adrenalina e quando ela chega no coração, o coração fica muito excitado e a pressão arterial sobe. E muitas vezes ela é hipertensa por esse fator. Ou porque ela libera muita adrenalina ou porque ela libera uma quantidade normal, mas o coração fica muito excitado com a mesma quantidade nossa de normal. Olha o que o exercício físico vai fazer. Quando você tem uma orientação de profissional da educação física, de uma equipe multidisciplinar que vai prescrever o treino para essa pessoa, essa pessoa, quando faz uma caminhada, quando faz um exercício, ela está gastando essa adrenalina. Então, olha que interessante, o exercício físico é uma válvula de escape para você gastar a sua energia, gastar adrenalina. Se essa pessoa faz exercício, além dela gastar adrenalina, que é como se fosse o acelerador de um carro, o acelerador do coração, então no final do exercício, ela gastou adrenalina, ela tem menos no corpo. Com isso, o coração vai ter menos estímulo, menor acelerador aí no coração e a nossa pressão vai ficar mais baixa até 24, 48 horas pós um exercício de 30, 40 minutos. Então, olha como é fantástico o exercício. Muitas pessoas, mais de 3 quartos da população brasileira não faz nenhum mínimo de exercício, que são 150 minutos de exercício, 30 minutos, 5 vezes. Nas sessões, 3 quartos dos brasileiros tem essa energia acumulada no corpo, que é adrenalina, entre vários hormônios. Essas pessoas, então, têm esse excesso de adrenalina e esse excesso vai estar sempre excitando o coração dessas pessoas. Então, elas já são hipertensas ou logo vão ficar hipertensas pelo excesso de adrenalina. Então, isso é esse hormônio que fica em acúmulo no seu corpo. Falta de gastar, de utilizar no exercício físico. Então, isso é fenômeno. Sem falar que o exercício físico, além de você gastar o acelerador, você promove grande relaxamento nas artérias. O professor Márcio sabe muito bem, nós temos uma farmácia interna no corpo. Nós temos hormônios que estão inativos dentro do corpo. Um deles, uma das substâncias é o óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância que nós temos no corpo que ela fica dormindo, inativa. Para ela se tornar ativa, basta você caminhar. O simples caminhar faz com que o seu sangue circule rapidamente pelo seu corpo. E esse é o mínimo de esforço que você precisa fazer para estimular o óxido nítrico inativo para ele se tornar ativo. Ele cai no seu sangue e faz com que seus vasos dilatem. E aí o sangue passa simples e fácil pelo seu corpo. Então, além do exercício gastar o acelerador que é a adrenalina, o exercício ainda faz com que predomine o freio, que é liberar muito o óxido nítrico. E como eu falei, basta você caminhar 30, 40 minutos numa intensidade moderada. Então, não é pedir muito para as pessoas. o exercício gasto-acelerador que é a adrenalina e estimula o vaso dilatador que é o óxido nítrico. Fora endofinas que vão estar no seu sistema nervoso e vão te favorecer um bom sono, um bom humor, paciência, resiliência, tudo isso que o professor Marcio estuda também que é a neurociência, ele também é especialista em neurociência. Já vi vários vídeos aqui na CBN e também está de parabéns. Agradecer o convite da CBN. Melitão também. Já assistiu. Isso está tudo interligado à neurociência com a fisiologia. Resumindo, se você não faz exercício, fica com acúmulo de adrenalina, pouco óxido nítrico, fica difícil você ficar com a pressão normal, vai ter irritabilidade, vai ficar com nervosismo e vai ter insônia. E uma noite mal dormida compromete hormônios como leptina e grelina e aí você mais a pressão aumenta. está vendo como tudo está interligado? Excelente questão, Márcio. Professor Márcio, excelente. Isso é muito importante, professor Newton, que a gente dê regularidade. Não é um efeito agudo, simplesmente. Você precisa da atividade de uma maneira continuada para colher esse benefício como estilo de vida, não é isso? Perfeito, professor Márcio. É importante ter essa disciplina, essa dedicação. Você precisa ter, primeiro, essa consciência. A pessoa, primeiro, precisa ter essa consciência da importância do exercício físico, incorporar esse exercício físico como hábito, mudar esse comportamento até se tornar um automatismo e se tornar um hábito dessa pessoa. Então, a pessoa vai praticar três, quatro, cinco sessões por semana e já incorporou no hábito dela, nem que seja 30, 40 minutos. O importante é que ela faça com regularidade, o importante é, pelo menos, que ela faça três, quatro sessões por semana em dias alternados, se for possível, porque todos aqueles benefícios que eu comentei na questão anterior, eles se perduram por 24, 48 horas. Então, olha que interessante, a adrenalina, que é o acelerador, vai manter baixo por 24, 48 horas. O óxido nitro e outras substâncias, endorfinas, vão manter elevados no seu corpo, no seu sangue, um dia, dois dias, até 48 horas. E se você mantiver esse hábito, dificilmente você vai conseguir abandoná-lo. É como o professor Márcio também, que certamente, durante muitos anos e até hoje ainda continua treinando, você cria um bom vício de o dia que você não conseguir treinar, você vai sentir essa falta, não só pelo aspecto cognitivo, social, que é muito importante, mas em termos fisiológicos, eu particularmente também procuro treinar e manter esse hábito e faço há muitos anos. Se algum dia, por algum motivo, algum compromisso, você não consegue treinar, se eu não consigo treinar, você sente essa falta quando você vai à noite para a cama, parece que faltou alguma coisa naquele dia. E esse hábito vai criando toda essa boa dependência. Por quê? O coração, ele vai crescendo da mesma maneira que o bíceps, o tríceps, o braço vai crescendo na musculação, o coração também vai crescendo. E é importante que você perdure esse comportamento, esse hábito. Por quê? Para você não perder tudo o que você ganhou. Porque para ganhar é uma certa dificuldade, mas para perder em 15, 20 dias, 30 dias, você perde significativamente todo aquele castelo, tudo aquilo que você construiu para a sua saúde. E a literatura mostra que se você treina durante muito tempo e de repente para durante 15, 20, 30 dias, você fica muito mais vulnerável a alguma intercorrência cardiovascular. Então não faça isso, os amigos aqui da CBN, os ouvintes, os seguidores, amigos do professor Márcio, não façam isso. Se você treina, nunca pare rapidamente, nunca fique dias sem treinar. Isso cria uma janela para você ficar mais vulnerável a alguma intercorrência. E os estudos mostram, professor Márcio, 2020, um estudo recente mostra que se você fizer 10 mil passos por dia, já diminuem cinco vezes a chance de você ter um evento cardiovascular fatal. 10 mil passos por dia. Então não é pedir muito para as pessoas. 10 mil passos. Hoje você tem vários aplicativos que conseguem medir esse número de passos. E isso é importante para homens e para mulheres. E esses 10 mil passos, além de diminuir cinco vezes a chance de um evento cardiovascular, esse efeito é muito mais significativo em pessoas acima de 65 anos. Então olha que interessante, quem está nos ouvindo aqui tem mais de 65 anos, o exercício físico, um simples caminhar, traz grandes benefícios para a pressão arterial e para a longevidade com qualidade de vida. Excelente. Então, procure um profissional para te orientar, mas como nós estamos comentando, um simples caminhar já pode trazer grandes benefícios para o seu coração, para a sua pressão arterial. E aí entra uma dúvida muito comum dos ouvintes, é a atividade aeróbica, ela é a mais indicada para esse tipo, para essa finalidade, que é ajudar no controle da pressão, ou a musculação também pode ajudar? Isso, professor Marcio, também, sem querer ser redundante, mas outra excelente questão. Eu faço sempre, nas minhas apresentações aqui, uma analogia com o carro. O aeróbico é o coração, é o motor do carro. E o trabalho de força é a musculatura, braços e pernas, como se fossem as rodas do carro. Então, você precisa melhorar a potência do motor do carro, que é o coração. Mas se você não tiver rodas boas nesse carro, ele não vai conseguir caminhar, muito menos correr. Então, um complemento ao outro, na mesma importância. Você precisa fazer o trabalho de fortalecimento muscular para conseguir andar, correr, quem sabe. Se você não pode correr ainda por algum motivo, vamos fazer um fortalecimento muscular para andar, pegar uma subida na esteira ou na rua, na pista. Então, você deve fortalecer a musculatura para conseguir fazer o aeróbico. Porque muitas vezes, professor Marcio, o coração precisa chegar em certo batimento, em certa frequência cardíaca, o motor precisa chegar em uma certa potência, mas as pernas limitaram. Então, ela vai fazer uma caminhada, mas precisava fazer uma caminhada mais acelerada para melhorar o coração mais ainda. Porque da mesma maneira que o trabalho de força, se você não tiver, não tirar da zona de conforto, o seu bíceps, ele não vai hipertrofiar, não vai ganhar massa? Se você fizer uma simples caminhada, claro que foi melhor do que ter ficado o domingo no sofá o dia inteiro, mas é muito pouco. Você precisa tirar da zona de conforto o seu coração quando você for caminhar. E um estudo da USP, publicado na revista de autofagia, mostrou que treinos moderados melhoram essa renovação celular das células do coração e melhoram as nossas mitocôndrias. o nosso corpo vai envelhecendo a cada dois, três meses e as mitocôndrias precisam ser renovadas. Mitocôndrias são estruturas que fazem toda a respiração da célula. E se você faz o exercício físico, a renovação das células que fazem a respiração do coração e da musculatura, essa renovação é muito melhor, mais eficiente, mais rápida. Isso já tem vários estudos comprovando. Mas para fazer tudo isso com harmonia, eu preciso ter musculatura para fazer aquele esforço e chegar numa intensidade que meu coração deve treinar. Nem muito leve, nem muito intenso, principalmente para cardiopatas e hipertensos. Então, um acaba complementando o outro. Os dois são importantes. Excelente questão, Márcio. Muito bom. Muito bom. E eu queria também abordar, a gente está chegando no final, a questão do sono, Milton. Hoje, a gente sabe que privação de sono também afeta o controle da pressão. dormir bem é importante, não é? Sim, outra excelente questão. Professor Márcio e amigos, na minha modéstia de opinião, eu considero no mínimo cinco pilares na nossa vida para você ter longevidade com qualidade. Passados 100 anos e bem, com autonomia, com independência, o que você está fazendo hoje, os seus 90, 100 anos, já começou ontem. Você vai colher o que você está plantando hoje. É isso que eu procuro fazer. E o que é importante na qualidade de vida? Cinco pilares no mínimo. Sono, alimentação, hidratação, treino aeróbico e de força. Se você puder fazer, eu vou falar agora do sono, alimentação adequada, hidratação adequada, treino aeróbico e de força, com o profissional te orientando, esses cinco pilares, muito provavelmente você vai viver muito e bem. E o sono é de fundamental importância. Por quê? Em média, você tem cinco a seis fases do sono por noite, que é, você pretende chegar até a fase do sono REM, que é o movimento rápido dos olhos. E essa fase do sono REM pode variar de 50 a 80 minutos. Se você tem cinco a seis ciclos, talvez até sete para algumas pessoas, em média, cinco a seis ciclos por noite, por isso que se fala que você deve dormir sete horas, sete horas e meia por noite. Isso é de fundamental importância. Por quê? É nesse momento que o seu músculo vai crescer, que é o período reparador. os seus hormônios como hormônio de crescimento e outros hormônios vão te recuperar para você começar um novo dia, para você metabolizar o acelerador que é adrenalina durante o dia e amanhecer com níveis fisiológicos e normais, regular leptina e grelina, que são hormônios que vão te dar fome e saciedade, regular atividade nervosa simpática, ou seja, quem dorme pouco, olha o que acontece, professor Márcio, a literatura, os estudos mostram, se você dorme uma hora a menos por dia do que essas sete horas, já aumenta em 15% a chance de você viver menos e ganhando peso. Isso que acontece uma hora a menos por dia, além de se regular todos esses hormônios que nós comentamos. Isso é de fundamental importância, leptina e grelina principalmente. Então você tem que, eu coloco algumas sugestões, a pessoa coloca despertador de manhã para acordar, eu faço uma sugestão de colocar o despertador também para dormir. Chegou lá 10, 11 horas da noite, estou com o despertador para acordar, não, para dormir. Já começa a baixar a luminosidade, não mexa no celular e na verdade também, professor Márcio, sabe quando começa o nosso sono? De manhã. Quando você começa amanhã, 7, 8 horas da manhã, é aí que você deve dormir bem. Sabe qual que é o mecanismo? Você deve ser exposto a luz solar. Por quê? A sua melatonina começa a cair 7 horas da manhã e o cortisol aumenta. Isso o corpo sabe que é hora de acordar. Por quê? Porque o nosso cortisol, que é para te deixar desperto, alerta, depois de 16 horas ele começa a cair. Então, 7 horas da manhã, seja exposto à luz solar. Sua melatonina cai e o cortisol aumenta. Para quê? Para que 16 horas depois das 7 horas da manhã está na hora de você começar a dormir. Perceberam que o planejamento do sono começa de manhã? Isso é de fundamental importância. Então, tem todo esse ritual. E olha que interessante, se você não dorme bem, piora a sua longevidade com qualidade, aumenta o sobrepeso e o que acontece? Toda essa atividade nervosa simpática vai estressar o seu coração. Muito provavelmente você vai ficar mais vulnerável e a probabilidade de se tornar hipertenso precocemente é muito maior. Então, procure conciliar na sua agenda pelo menos 7 a 7 horas e meia de sono para conciliar essas 5, 6 fases do sono REM. Seus hormônios vão agradecer, seu peso e sua pressão também. É longevidade com qualidade de vida. Excelente questão. Olha, foi uma aula, você deu uma aula aqui sobre o que a gente pode evitar problemas no nosso coração, controlar a pressão, mostrou que nosso estilo de vida é um ótimo aliado. Eu queria fazer uma última perguntinha. Uma vez hipertenso, eu sempre hipertenso ou eu consigo, em algumas vezes, tirar o medicamento? Outra excelente questão, professor Márcio. Temos vários exemplos, eu tenho vários exemplos na parte profissional. A pessoa que é hipertenso, olha, você tem uma chance, sim, de não usar mais medicamentos durante um certo tempo. Claro, com orientação médica, o médico que vai tirar o seu medicamento, não tire, automedicação, nunca. Mas eu tenho 27 anos agora com experiência com hipertenso, trabalhando na área hospitalar também, com reabilitação cardiovascular, essa é a minha experiência de 27 anos, e eu tenho vários exemplos para citar para vocês, de pessoas que vão reduzindo o peso corporal, vão tendo adesão, aderindo ao programa de condicionamento físico, na duração adequada, na intensidade adequada, sendo assíduos, com uma boa hidratação e dormindo bem, com a musculação e o treino aeróbico bem prescrito em termos de prescrição e periodização, não é propaganda enganosa, mas você investindo nesses cinco pilares, procurando uma equipe multiprofissional, profissionais especializados, você vai ter uma grande chance, sim, de ficar durante um bom tempo sem usar medicamento, e eu tenho vários e vários exemplos de alunos, clientes, pacientes aqui no ambiente hospitalar, que ficaram, professor Márcio, mais de 10 anos, vieram revistas, jornalistas aqui, né, na época, até recentemente, mas principalmente há 15 anos atrás, vários exemplos até hoje desses pacientes que ficaram muitos anos sem medicamento, seus órgãos, não só o seu bolso, né, mas seus órgãos, principalmente, parte renal, fígado, coração e seu corpo como um todo, vai te agradecer por você ter investido na atividade física, no exercício físico orientado, se dê uma chance, invista na sua saúde, desse crédito para a sua saúde. Muito obrigado, professor Newton, o bem-estar em movimento de hoje fica por aqui, se você gostou desse papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o nosso podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubioti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-estar e movimento. Apresentação, Márcio Atala. 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 Márcio Atala.